E aí, beleza? Aqui quem fala é o Mukha e hoje eu vou fazer um react aqui do Test Drive. Estou terminando a live da Twitch aqui de madrugada e eu não sabia, o pessoal pediu para eu fazer um react aqui para eu me tentar postar no outro dia ainda o mais cedo possível. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidão e tirar algumas conclusões rápidas e em breve eu trago mais informações para você dependendo do seu feedback. Então, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve aí e confira o conteúdo do canal. Beleza, vamos dar uma espiada aqui. Isso aqui é a continuação daquele primeiro clipe. Como a gente está vendo aqui, ele está representando que o modo campanha vai ter um modo história esse jogo aqui, bem completo. Consiste o modo campanha dele em você escolher quem vai ser o seu clã. Está vendo que está representando os dois carros? Você vai escolher o seu clã e sua equipe vai ter que vencer a outra equipe. Então, o modo campanha do jogo vai ser caracterizado a isso. Vai ter o festival também, vai ter cutscenes provavelmente dentro de festas, onde você vai ter apostas. Tipo, a pegada de festival. Vai ter a pegada de MMO também. Estou vendo aqui que vai ser... o mapa vai ser... o pessoal estava falando que era Japão, não. Hong Kong, né? Hong Kong. Então, já dá para a gente saber aqui. Se o gráfico for nessa pegada, eu espero que o gráfico não seja aquela mentira do primeiro The Crow. Que a gente sabe que teve um gráfico lindo do trailer, mas na hora que a gente foi jogar, o jogo era terrível o gráfico. Mas esse jogo aqui, ele tem tempo para ter um gráfico bacana, porque ele vai ser lançado ainda ano que vem, no mês de setembro, se eu não me engano. Bacana essa estratégia da desenvolvedora. Como você está vendo aqui, a gente vai ter jogos, né? O modo campanha vai ser bem completo. Você vai ter desafios onde você vai ter que fazer uma entrega de encomenda. Então, provavelmente, os outros clãs vão tentar te atrapalhar. Muito bacana essa ideia. Aqui está representando isso, ó. O carro fecha a encomenda e você vai ter que entregar ela. Aqui também vai mostrar um detalhezinho bacana aqui, ó. Esse aqui é o Solar Hotel. Esse aqui é o hotel onde todo mundo vai querer morar aqui. Aqui só vai morar quem tem grana mesmo, tá? Então, provavelmente, você vai morar em algum lugarzinho aqui de Hong Kong. Aí, o seu objetivo vai ser morar lá no Solar. Aqui, como a gente está vendo, eu vi o desenvolvedor falando um pouco também. Vai ter corridas off-road, como mostrou lá. Vai ter corridas na cidade. Gostei muito do mapa. Provavelmente, a gente tem mais mapa aqui. Se for o mapa do Hong Kong, a temática dele. Gostei dessa pegada aqui, sabe? Parece que não vai ser aquele mapa gigante igual o The Crew, que você fica perdido lá sozinho no mapa. Porque não adianta você falar. O mapa do Horizon é pequeno. O mapa do The Crew é grandão. Mas o mapa é grande. Aí, fica todo mundo espalhado e cabe 20 pessoas no mapa. Que tem mais de 500 mil quilômetros quadrados. Então, eu prefiro um mapa assim. Onde você tem mais ou menos 100, 200 quilômetros quadrados. E você consegue encontrar, galera. E tomara que nesse mapa aqui, a gente vai ter o mesmo esquema do Forza Horizon. Bacana isso, trazendo nesse jogo também. Onde você vai entrar no modo online do mapa, do servidor do jogo. E você vai poder jogar com outros jogadores, desafiar. Mesmo esquema do Forza Horizon. Isso aqui é muito bacana. Essa ideia deu muito certo. Estou torcendo para esse jogo dar bom. A única coisa que eu estou triste é que, infelizmente, setembro do ano que vem. Eu gostei dessa ideia. Porque o Forza Horizon 4 vai lançar esse ano. Então, está certo. Provavelmente, o jogo já está pronto. Olha isso aqui no mapa. Representando aqui. Dá para a gente ver. Ele está com a maleta. Aí, aqui, ele está olhando uma rota. Está vendo? Tem uma rota aqui no mapa. Para ele fazer a entrega dessa maleta. Então, o modo campanha desse jogo promete ser top. Eu não sei se o Forza Horizon, ultimamente, né? Forza Horizon 3 e o 4 não teve um modo campanha. Esse aqui promete trazer para a gente um modo campanha bacana. Com desafios de equipes. E esses desafios de entrega, de encomenda. Me lembra um pouquinho aquele Drive. Aquele jogo antigo do Playstation 1. Gostei dessa ideia aqui, viu? Bacana. Estou muito, muito empolgado. Eu vou querer morar nesse hotel aqui, velho. Vou querer morar aqui, viu? E eu gostei, cara. Uma pena que vai demorar. Por outro lado, vai ser bom. Porque a gente vai poder curtir o Forza Horizon agora. Quem tem um Xbox e joga no PC também. Aí, lá no ano que vem, quando você tiver... Pô, velho. A gente podia revezar com algum jogo de corrida diferente. Tem esse jogo aqui que ele promete ser top. Porque os anteriores foram excelentes, cara. Eu estava com saudade. E bacana que ele está pegando essa temática aqui. Já está mostrando para a gente como é que vai ser. Não foi tipo o Grid, né? Que foi uma decepção quando lançou um jogo totalmente capado. Eu estou vendo que esse aqui vai ser top. Bacana demais ele mostrar o mapa para a gente. E como ele vai ser lançado ainda no ano que vem, no mês de setembro. Dá tempo dele fazer uma análise aí do Forza Horizon. O que pode melhorar. Do Need for Speed também. Fazer uma análise de tudo. Porque já que a Microsoft gosta de observar o mercado e fazer melhor. Esse aqui também tem tempo. E ele tem gráfico, né? Esse jogo aqui sempre teve um gráfico bacana. Teve uma física legal. Eu estou curioso aqui também para saber quem é que vai ser. Quem é que vai desenvolver a questão do gráfico do jogo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Olha só. A gente tem informação aqui que ele vai ser lançado também no seu Xbox One. Galerinha aí do canal que tem um Xbox One. Então vai ser lançado no One S e no One X, tá? Seu Xbox One Fat é antigão, tá? Os caras... Eu falo Xbox One e os caras perguntam. É o Xbox One Fat? Sim. Todo Xbox que tem One vai ser toda essa linha. E os novos consoles, né? Com certeza vai ter para PC também. Não sei porque ele não está mostrando aqui. Mas com certeza vai ter. E o bacana aqui que eu estava curioso e eu já imaginava a KT Racing aqui, tá? Essa aqui é uma desenvolvedora que já fez jogos aí que eu gosto de jogar, tá? Aqui, ó. A gente tem aqui, né? A KT Racing, que é o do Test Drive. Temos aqui o WRC 10 que está chegando. E o WRC 9 que eu joguei também. Gostei muito. Para quem não sabe, esse aqui é o WRC 9, tá? Essa aqui é a física que vai ser trabalhada no Test Drive. É da mesma desenvolvedora que faz esse jogo aqui. Eu achei bacana. Por que eu achei bacana? Porque é a mesma ideia do Fosso Motorsport. Não vai ser a mesma física, mas já dá para a gente ter uma ideia de que quem está trabalhando na física desse jogo é uma desenvolvedora que mexe com jogos de simulação. Então, como ele vai aproveitar essa base aqui, com certeza esse jogo vai ter muitas configurações de câmera. Esse exemplo que a gente está vendo aqui, ainda dá para mexer muito na câmera. Dá para você deixar a câmera desse carro aqui do jeito que você quiser. inclusive nos consoles também, para quem joga. É um jogo muito, muito bacana. Eu só faço live desse jogo aqui na Twitch. Nunca levei ele para o canal, porque o pessoal não curte muito o jogo de rally. Mas esse jogo aqui tem muita configuração. Tem configuração de câmera, configuração de tunagem também bacana. Características de jogos de simulação. Eu acho que essa ideia é bacana, porque o pessoal gosta de fazer tunagem, gosta desse esquema para você ter mais estratégia na hora de configuração. Achei muito bacana ele pegar a base dessa KT Racing que faz o WRC. Óbvio que não vai ser esse gráfico aqui que a gente está vendo, que é um gráfico bacana pelo nível desse jogo. Já está saindo o WRC 10. O gráfico não vai ser esse, só vai ser o suporte da física mesmo. E assim, a física não vai ser totalmente essa aqui. É que nem o Forza Motorsport. A Playground Games, que desenvolve o Forza Horizon, utiliza a base do Forza Motorsport, mas quando você vai jogar o Forza Motorsport, é bem diferente. Então, pode ficar tranquilo. Pelo menos eu estou feliz que vai utilizar a base de um jogo de simulação. É uma coisa que eu queria muito, que o Gran Turismo aproveitasse e fizesse um jogo de mundo aberto. Porque, cara, hoje a moda é fazer jogo nessa pegada. Need for Speed está fazendo aí, mas infelizmente o Need for Speed, ele não tem uma base. É um jogo que, em termos de física, é um jogo que não tem uma identidade ainda. E bacana o Test Drive já chegar e mostrar que ele tem identidade, ele tem uma base que já tem muita experiência em jogos de corrida, que é a KT Racing. Então é isso, meu querido. Eu vou continuar pesquisando, né? Vai que sai mais informações. Pode deixar que eu vou trazer aqui pra você, beleza? Uma pena que esse joguinho vai demorar um pouco pra chegar, mas pelo menos na hora que chegar o Forza Horizon, a gente vai poder curtir o Forza Horizon. Não vai ser muito bacana se os dois saíssem ao mesmo tempo, né? Além da gente ter que gastar muito dinheiro, a gente ia ter que dividir um pouco as nossas paixões, né? Então é melhor a gente curtir o Forza Horizon bastante agora. Quando sair esse jogo, a gente fica revezando os dois, curtindo esse aqui e curtindo outro jogo que a gente gosta muito. Tomara que ele venha com a física bem show, cara. Essa desenvolvedora que vai trabalhar com a física do jogo, ela é uma física que eu gosto. Pode confiar que vai ser bacana. Então, em termos de física, vai ser divertido. Espero que o modo campanha venha também bem recheado, bem bacana pra gente curtir bem o jogo, porque a gente precisa de um modo história bacana em um jogo de corrida, né? Na pegada do Forza Horizon 1. E esse aqui tá com um modo história, pelo menos a promessa é boa. Beleza, espero que tenha gostado. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo.